só uma vez por dia para ossos fortes e articulações saudáveis. Pessoal, vocês conhecem essa semente daqui? Muita gente vai dizer que é comida de passarinho, mas acredite, isso daqui é a semente dos deuses, e 99% das pessoas estão deixando de aproveitar todos os seus benefícios. Os mais antigos no Oriente Médio tratam a semente de girassol como uma semente sagrada. E adivinhem? São um dos povos que menos têm incidência de osteoporose, inflamações e doenças cardíacas. Veja até o final e prepare-se para ganhar um presente sem precedentes. Eu vou te entregar a receita secreta dos povos do Oriente, o famoso leite dourado. Esse remédio natural, além de ser extremamente gostoso, vai ajudar a aliviar dores, prevenir a osteoporose e também substituir o leite de vaca. Antes de te dar a receita, eis aqui os benefícios que você verá no seu corpo ao consumir cinco sementes de girassol por dia durante os próximos dias. No primeiro dia, você estará dando ao seu corpo um impulso de nutrientes poderosos. As sementes de girassol são ricas em vitamina E, um antioxidante poderoso que pode ajudar a proteger suas células dos danos dos radicais livres. Além disso, elas contêm magnésio, que é essencial para a saúde dos ossos e músculos. Ao chegar ao segundo dia, você pode começar a sentir uma diferença em seus níveis de energia. As sementes de girassol são uma ótima fonte de gorduras saudáveis, que fornecem uma energia duradoura. Você pode notar uma sensação de vigor e disposição, tornando mais fácil enfrentar o dia com vitalidade renovada. À medida que avançamos para o terceiro dia, seus esforços serão recompensados com uma pele mais radiante. Graças à vitamina E presente nas sementes de girassol, sua pele pode parecer mais suave e saudável. Este antioxidante pode ajudar a proteger sua pele dos danos causados pelo sol e pelo envelhecimento precoce. Você se sente agitado, ansioso ou com sensação de angústia? Então é no quarto dia que você pode perceber uma melhora em seu bem-estar mental. O selênio encontrado nas sementes de girassol pode desempenhar um papel importante na saúde do cérebro e no humor. Você pode se sentir mais relaxado, com uma sensação de calma e contentamento. Finalmente, ao chegar ao quinto dia, seu corpo estará experimentando uma série de benefícios. As sementes de girassol contêm ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, que são benéficos para a saúde do coração. Você pode notar uma melhoria na sua resistência física e uma sensação geral de bem-estar. E agora vamos ao nosso remédio caseiro de hoje, o leite dourado. Coloque as sementes de girassol cruas em uma tigela e cubra com água. Deixe de molho por pelo menos 4 horas ou durante a noite. Isso ajudará a amolecer as sementes e a facilitar o processo de mistura. Após o tempo de imersão, escorra as sementes de girassol. Isso removerá qualquer resíduo ou impurezas das sementes. Coloque as sementes de girassol escorridas em um liquidificador junto com 1 litro de água fresca. Bata as sementes de girassol e a água no liquidificador em alta velocidade por cerca de 2, 3 minutos, ou até que a mistura esteja completamente lisa e homogênea. Agora vamos coar o nosso leite. Você pode usar um pano de musselina, filtro fino ou uma peneira fina para coar o leite de girassol e separar a polpa das sementes. Transfira o leite de girassol coado para um recipiente limpo e hermético. Ele pode ser armazenado na geladeira por até 3 a 5 dias. Antes de usar, agite bem o leite de girassol, pois pode ocorrer separação natural durante o armazenamento. Use o leite de semente de girassol como substituto do leite de vaca. Você pode adicioná-lo ao café, ao chá, em vitaminas, em bases para sopas cremosas ou molhos, em receitas de pães, bolos, enfim. Use a sua criatividade e aproveite esse maravilhoso leite medicinal. E agora eu te pergunto, você já sabia de tudo isso? Se você chegou até aqui e gostou do que aprendeu, deixe a frase A natureza é um mistério, aqui embaixo nos comentários. Se puder me ajudar, compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo. Faça isso e ajude a propagar conteúdos que agregam na vida das pessoas. Te aguardo aqui para o próximo vídeo. Obrigado e fica com Deus! E aí 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 E aí